Olá, amigos. Vamos à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 29 de novembro, penúltimo pregão do mês de novembro. Lembrando que amanhã, dia 30, nesta terça-feira, teremos o encerramento do mês e uma atualização de umas sete carteiras recomendadas aqui dentro da DV Invest, dentre elas a DV Perspectiva, que é a carteira que tem mais tempo aqui de casa, junto com a exponencial, que é semanal, mas a perspectiva é mensal. Então, todas essas carteiras serão disponibilizadas dentro do aplicativo DV Invest, onde você tem ainda aqui, que está acabando a oferta, de ter a assinatura durante um ano de todas as carteiras, mas também de todos os relatórios de análise de criptomoeda, de BDR, informações relevantes durante o pregão, final de semana. Então, tem muita, muita informação relevante, além de todas as recomendações, seja de curto prazo ou também focando em médio e longo prazo. Então, tudo isso dentro aqui dessa oferta. Se você não conseguir acessar pelo QR Code, aqui na parte de baixo desse vídeo, na descrição do vídeo, você tem também um link que você acessa direto para você garantir aí sua assinatura anual da DV Invest e entregue dentro do aplicativo DV Invest, que você pode acessar via web, iOS e Android. Lembrando que no meio de dezembro a gente vai ter um novo aplicativo DV Invest, ainda mais intuitivo, com mais informações. Então, aguarde aí, aproveite essa oportunidade que está acabando. Lembrando, eu sou da Autofeira Análise de Investimentos e se inscreva aqui no canal gratuitamente. Deixe seu like, seu joinha, se essa análise foi útil para você de alguma forma. Inclusive, eu vou rodar aqui a vinheta já para você fazer isso. Você aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha. Agradeço demais. Um grande abraço. Agora sim, vamos lá. Na análise de hoje eu vou falar de Ibovespa, mini índice, mini dólar, na sequência PTR4, Vale 3, Siri 3, BBAS 3, BID11, USIN5, Prio 3, LWSA 3, BRKM5 e Google, BDR do Google aqui, para ser comentado aqui no final. Começamos então pelo Ibovespa, começando aqui pelo Ibovespa, dia de alta de 0,58%, mas lembrando que eu falei aqui nos stories, aqui nos meus stories, na verdade, tem que atualizar aqui, é arroba o da Autofeira, então não é mais arroba DV Invest, mas enfim, você acessa lá o da Autofeira, vai ter lá os stories que eu comentei hoje falando sobre mercado estava subindo, beleza, ótimo, mas ainda seguimos com a expectativa de se ter alguma mais para baixo. Eu vejo algo positivo ter vindo até aqui, porque, ou seja, não está caindo direto, não está gerando a pancada para baixo, ou seja, começa a cair quendos muito fortes para baixo, porque aí aumentaria a chance de ter ainda algo mais para baixo. Quando vai lá em cima para depois cair, vai reduzindo essa expectativa de se ter algo mais longo para baixo, vai aos poucos confirmando a expectativa que eu tenho de não ir tão longe para baixo e a gente poder ter aí um processo de reversão na sequência. Vamos ver se isso vai se confirmar logo adiante. Mas segue com a expectativa de isso aqui ser uma correção da queda e a gente ainda poder ter algo mais para baixo num próximo pregão. Essa é a expectativa maior, porque a tendência é de baixa no curto prazo, está dentro de um sinal de baixa controlado pelos vendedores. Veio testar a média móvel 13 períodos, que é o nível de resistência, não conseguiu ficar acima, inclusive esse nível aqui para trás. Então, tudo isso submete, são variáveis que vão aumentando a chance de se ter algo realmente para baixo. E aí, falando algo para baixo, região de suporte na faixa 101.260 seguido de 100 mil pontos no número redondo. Indo agora para os futuros, lembre-se de deixar seu like e seu joinha nessa análise, olhando aqui o gráfico de 60 minutos. Foi lá, abriu com um baita gap de alto, mas topo em cima de quê? De resistência. Bateu lá, resistência, topo, de novo outro topo, topo de baixo. Se abrir caindo, está dentro do movimento de baixo, foco em venda, foco em venda de topo descendente ou pivô de baixo para baixo do 103, 120. Graf de 10 ou de 5 minutos. Vai ter suporte depois de 103, 120 na faixa dos 102, 665 seguido de 102, 360. São os suportes mais próximos. Abriu subindo, dá para buscar a operação de compra? Até dá. Não é o melhor contexto, mas dá para olhar para o fundo ascendente, principalmente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ou seja, abre subindo e passa a proporcionar fundo ascendente acima desse nível aqui. Seria mais interessante, olha só. Aqui tem um topo, aqui tem uma região de fundo anterior, que foi um fundo anterior, que aqui tem um topo, mais esses fundos. Então é uma região que vai ali na faixa dos 103,530 até uma região ali na faixa de 103,630. Então nessa faixa de pontos, se abre subindo e passa a gerar fundo ascendente ou pivô de alto, mas principalmente fundo ascendente, beleza, no gráfico de 10 ou de 5 minutos fica mais para compra. Por outro lado, mesmo que abra subindo e gere aqui um topo descendente, do jeito que está aqui o gráfico de 10 minutos, foco em venda de day trade no mini índice. Melhor ainda se as sinalizações de baixa já acontecerem abaixo da região comentada, que é o patamar do 103,120. Seguindo aqui para o dólar, no dia de hoje o dólar apresentou aqui uma queda de 0,19%, ainda acima da média móvel de 13 períodos, ainda segue com viés de alta, muda esse viés de alta se perder essa mínima. Enquanto não acontecer um retorno para baixo da região de suporte dos 572,5 a 552,5, dólar segue acima da média, segue acima dessa região aqui de fundo anterior, topo anterior, então fica ainda com expectativa maior de subida. Com base nisso, no G60, se abrir subindo e passar a proporcionar sinalizações de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos como um fundo ascendente ou um pivô de alta, você pode usar outra também sinalização, acima dos 614, animaria mais para buscar operações de compra. Acima dos 614, mais interessante para a compra fundo ascendente ou pivô de alta. Vai ter resistência acima dos 614 na casa dos 626 e o ponto mais alto 641. Por outro lado, se abrir caindo a favor já do movimento atual de queda, fica mais para buscar a operação de venda e aí eu vou colocar o gráfico de 10 minutos para mostrar aqui algo que deveria acontecer. Você já abre caindo, venderia já de cara? Não me animaria muito ainda de cara a fazer a venda, mas se passar a proporcionar topo descendente abaixo do fechamento de hoje, que foi de 603,5 até o 606, seria aceitável, ou seja, abaixo dessa faixa de preço, sinalizações de baixo como topo descendente ou pivô de baixo, dá para buscar a operação de venda sabendo que o suporte mais próximo aqui olhando para o G10 está em 587 a 581. Seguindo aqui agora para as ações, PTR4 no dia de hoje boa alta de 3,5%, a ação conseguiu oscilar acima da máxima do topo que foi gerado no pregão passado, ou seja, anulou essa formação de topo, criando a expectativa de se ter algo para cima, mas se ela ficar aqui também de lado e proporcionar ali pivô de alto nos próximos pregões, mais para o fechamento dessa semana, daria para gerar uma compra de swing trade no papel. Então essa seria a alternativa. Entraria comprando já de cara, não muito dentro da resistência e muito com stop mal posicionado para uma compra aqui nesse nível de preço. Então aguardariam alguma correção mais no tempo para buscar uma compra de pivô de alta no papel. Vale 3, alta hoje de 1,25%, apesar do que é no de baixo, bateu na resistência do gap, não conseguiu ficar acima, não conseguiu fechar acima, mas enfim, ainda é algo positivo estar aqui nesse formato. Enquanto não voltar para baixo dessa região, a expectativa ainda é maior de subida. Quem abriu compra aqui nessa superação de máxima, stop aqui abaixo dessa mínima, lá na casa dos falando de swing trade, R$67,49. Quem não abriu e está pensando em abrir alguma compra, se ela ficar um pouco mais tempo de lado aqui, melhor para essa entrada, tentando pegar algo para cima. A outra forma seria simplesmente arriscar mais comprando superação da máxima do pregão de hoje, R$70,60, ou buscar uma entrada aqui usando um gráfico de 60 minutos, se elas geraram uma primeira hora de pregão boa, um fechamento aqui para cima, com superação da máxima da primeira hora de pregão. Essa é a alternativa, o stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento de subida pelo G60, sabendo que tem uma série de resistências aqui no G60, esse top, esse aqui, essa região de topo. Então resistência desde um patamar de R$70,26, passando por R$70,50, depois R$71,00, número redondo. Mas o ativo ainda vai permanecendo com viés de alta, baseado ali no movimento até de subida do gráfico semanal. O outro papel a ser comentado, na realidade são vários, série 3 seguimos na ponta vendedora, fechou em queda de 3,7%, nenhuma mudança em relação à posição da série 3 de venda, seguimos aí vendido no papel, no positivo nesse momento, tentando pegar algo mais para baixo. Isso a gente divulga aí todos os dias dentro do aplicativo. DV Invest, qual é a posição, o preço de entrada, o stop, o objetivo, quantos porcento alocar, está tudo lá dentro do aplicativo DV Invest que você pode acessar aqui por meio dessa oferta aí única que a gente já fez aqui dentro da DV Invest. BBAS3 está dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, só que eu não abriria a compra agora em termos de swing trade, eu aguardaria, assim como a Petro, alguma lateralização maior perto da resistência para buscar uma compra, por exemplo, de pivô de alta. Ou avaliaria uma correção no preço para buscar alguma compra de fundo ascendente, preferencialmente acima da região dos R$30,10. R$30,00, número redondo, uma linha aí perto da média. Quem está comprado no swing trade tem a opção de trabalhar com stop de proteção de lucro agora posso perder a última mínima ascendente aqui do gráfico diário, que seria a perda da mínima no pregão de hoje, o stop ficaria, botaria em R$30,79, porque é abaixo dos R$30,80. BID11 fechou em boa alta no pregão de hoje, alta de 4,52%, mas sem significar muita coisa, porque isso aqui, esse movimento aqui, quando perde esses fundos anteriores, ele cria-se uma expectativa de se poder ter algo mais para baixo. Com base nisso, considerando todo esse movimento aqui de queda, se tiver aqui mais uns dois a três pregões aqui, animaria e não fluir muito para cima, continuar demonstrando fraqueza para subir comparando ali com a queda, me animaria muito mais para planejar uma operação de venda a favor da tendência de baixa de curto prazo do que abrir uma compra no papel. Se for para arriscar algum tipo de compra, o ânimo maior estaria na questão de fundo ascendente, acima da média 9,13 períodos, no mínimo, pelo gráfico diário aqui, um fundo ascendente, e aí eu olharia um pouco mais para buscar a região de resistência principal aqui, que seria os R$46,45 até os R$48,90. Então, ativo indo um pouquinho mais alinhado para baixo pelo gráfico diário e pelo gráfico semanal, apesar da boa alta de hoje de 4,52%. O Ziminas, no dia de hoje, apresentou boa alta, alta de 6,12%, gerando uma reversão desse forte que é no de baixo, então um alto positivo, assim como a Vale 3 dentro do contexto de se ter um processo de correção, mas ainda olhando para um semanal ainda mais fraco do que foi a queda, então cria-se uma expectativa maior de baixo, falando de algumas semanas para frente, mas nesse momento o viés é mais positivo, sinalização é mais positiva, abrir compra em cima da zona de resistência aqui, que é essa região de fundo anterior, que eu observe que foi respeitado, respeitado, pode subir um pouco mais? Pode, mas o stop fica mal posicionado, na minha opinião, e não animaria tanto assim em termos de relações que retornam nessa operação. 14,42% resistência, depois... 14,42% não, 13,84%, depois na faixa dos 14,23% zonas de resistência para esse ativo, níveis de resistência para esse ativo. Qualquer compra que venha a ser executada, fica atento nos próximos dois pregões para fazer uma mudança de stop. Primeiramente, o stop bota na volatilidade do ativo, preferencialmente ficando ali para baixo da média móvel de 13 períodos, pelo menos um nível de suporte, para tentar pegar algo para cima. E sendo mais otimista, olharia um pouco para a média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico semanal, que está em torno de R$14,44. De resistência imediata pelo semanal na faixa dos 14 pila, número redondo. Olhando agora, lembrando que a tendência da Uzi Minas está indefinida. Ela tinha gerado esse quendo de baixo, que aumentaria a probabilidade de ter algo para baixo, mas ela não confirmou isso, não perdeu essa mínima, ela está vindo aqui para cima. Para quem abriu qualquer tipo de venda aqui para tentar pegar o movimento para baixo, stop fica acima dessa máxima aqui, que abriu uma venda na perda da mínima do quendo aqui anterior, mais próximo possível da zona de resistência. Então, tendência indefinida de curto prazo na Uzi Minas. Prio 3, pregão de hoje com boa alta de 3,42%, apesar de não ter conseguido nem fechar acima da máxima do quendo anterior, mas se a gente olhar, a tendência é o quê? De baixo, no gráfico diário. Pois desse quendo forte de baixo que perdeu o suporte anterior, ela conseguiu anular esse quendo, pelo menos superar a máxima, demonstrar alguma força por parte dos compradores, que cria uma chance maior de poder vir a buscar a média móvel de 13 períodos. Mas ainda a tendência é de baixo, então não dá para se esperar muito desse movimento de subida. De maneira simples, eu olharia um pouco mais com carinho para a compra nesse papel se passaram a apresentar sinalizações de alta no gráfico diário para cima da região dos R$ 22,70. Então essa seria a principal alternativa de compra a favor de uma retomada de tendência de alta de curto prazo, visto que nesse momento a tendência é de baixo e o principal nível de desafio para mudar essa tendência é a região dos R$ 22,67 a R$ 23,09. Outra ação, lembrando, quem está comprado tem a opção de deixar o stop aqui, aguardar mais dois pregões para mudar esse stop dessa mínima aqui para baixo da mínima do terceiro pregão, ou seja, lá na quinta-feira, botar o stop abaixo da mínima de quarta-feira. Local Web LWCA3, ação dentro do movimento de alta que fechou bem o pregão de hoje, 6,77%, mas contra uma tendência forte de baixo. Dá para se esperar mais, sim, desse movimento de subida, só não esperaria algo tão relevante para cima. Não seria essa a minha expectativa. Então eu olharia um pouco mais até, dependendo do desenrolar desse movimento de subida, para pensar em venda. Compra se ocorrer aqui sinalizações de alta acima da média de imóveis 13 períodos. Nesse momento, para quem está comprado, dá para segurar mais uns dois candles aqui para fazer uma mudança de stop. Deixaria primeiramente o stop aqui. abaixo da mínima desse candle, na faixa dos R$13,37. Quem está comprado no swing trade, contra a tendência, enfim, seria essa a alternativa de stop, na minha opinião. E condução após o pregão de quarta-feira, jogar o stop abaixo da mínima de quarta-feira. O próximo ativo, Braskem, BRKM5, que também está dentro de um contexto mais de tendência de baixo, gerou um topo descendente, só que ela foi lá e reverteu esse topo descendente. Ela criou uma expectativa maior de subida, só que agora que ela bateu na resistência mais relevante, que é ali a região dos R$5,261. Respeitou um pouco hoje, não fechou acima, até R$5,363. Aí acima disso, outro nível mais pesado seria toda essa região, desse fundo aqui, desse, desse aqui, em conjunto depois com o topo ali anterior. Mas dentro do que aconteceu no pregão de hoje, ainda cria uma chance maior de poder ter algo aqui para cima, dessa região de R$5,363, hoje bateu em R$5,342, se poder ter algo mais para cima. Só não abriria compra dentro desse contexto atual. Eu me animaria mais em compra dessa ação, se ela ficar, por exemplo, aqui de forma lateral entre as médias, e depois gerar pivô de alta. Aí eu seria uma compra de nova tendência de alta, de curto prazo nesse papel. Ou se realmente ganhar mais força para cima, e passar a proporcionação das ações de alta, já acima, pelo menos desses fundos aqui para trás, e ir para cima na região de R$53,70, pelo menos. Olhando agora para... Lembrando que Braskem foi um ativo que foi votado dentro do meu perfil no Instagram, arroba Odalto Vieira. Então você tem lá uma opção de se votar entre dois ativos, com o ativo que você quer que eu comente na análise de fechamento do pregão. Falando agora de OBDR, Google terminou o pregão bem hoje, hoje com alta de 3%, anulando ali a formação de um queno forte de baixa, que se aproximou do suporte, basicamente. Então Google dentro também de um cenário mais de indefinição da tendência, por mais que tenha oscilado aqui acima, tem dois topos no mesmo nível e dois fundos praticamente no mesmo nível. Então criando uma maior chance de ter ali o teste dessa região do R$111,36 até a máxima dessa zona de resistência de R$112,12. Abriria a compra no meio dessa lateralização? Não. Mas se tivesse comprado, eu jogaria o stop aqui embaixo se a compra for de swing trade. Para a compra nova de swing trade, se parar aqui, lateralizar e gerar pivô de alta, possibilitaria a compra. Se passar direto e passar a gerar sinalização de alta, fundo ascendente acima da média de 9 de 13 períodos, ou melhor ainda, acima dos R$111,36 também encaixaria a compra nesse ativo. Lembrando que a tendência num prazo maior gráfico semanal mensal é de alta para o Google. Então, ou seja, ainda continua a expectativa de se poder ter algo mais para cima. Por esse motivo, interesse maior em operações na ponta compradora no ativo. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Desejo a você um bom descanso, uma ótima noite. nos encontraremos no próximo pregão, seja através do Giro dos Futuros, Giro de Abertura, Radar do Mercado e também a próxima análise de fechamento do pregão. E além de recomendações, e lembrando, próximo pregão, após fechamento do próximo pregão, sete carteiras sendo disponibilizadas, atualizadas. Até coloquei nos meus stories hoje sobre essas sete carteiras, porque a carteira exponencial já foi liberada, a nova carteira aqui para essa semana, que é uma carteira semanal, mas as outras carteiras são mensais. Então, tem desde a carteira de análise técnica, a carteira de análise fundamentalista, desde a carteira de renda fixa, carteira de fundo imobiliário, carteira de BDRs, carteira de small caps, carteira de ações, as principais ações mais negociadas na nossa bolsa, que é a carteira perspectiva. Então, tem muita informação relevante para vocês dentro do aplicativo Dv Invest. Aproveite essa oportunidade de desconto na assinatura anual de 40%. Um grande abraço e até mais.